Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, pra quem não me conhece eu sou a Luciana e hoje eu vou levar vocês pra dar um pequeno passeio no supermercado comigo eu estou indo no supermercado judeu, então vou filmar um pouquinho lá dentro pra vocês mas eu tô indo porque assim, eu quero me alimentar um pouco melhor agora é o verão e a gente acaba ficando com preguiça de cozinhar muitas vezes principalmente de fim de semana, que a gente fica lá embaixo, quer curtir a piscina e acaba comendo muita besteira então eu tô indo lá no supermercado, vou comprar frutas, legumes, verduras e vou tentar fazer umas marmitinhas pra congelar então vou comprar os potinhos também lá, vou filmar um pouquinho lá dentro pra vocês e depois vou mostrar como que ficaram as marmitinhas e é isso, vamos lá? Cheguei aqui no mall, o supermercado que eu vou é esse aqui e aqui tem banco, tem padaria academia aqui tem uma adega tem uma farmácia também, a CVS e ali, ó lá naquela parte bege é uma igreja onde os judeus frequentam e é isso, gente vou pegar tomate, olha aqui, gente só pra vocês verem o preço R$ 1,99 a libra a libra é quase 500 gramas aí tem desse daqui desse e deixa eu mostrar aqui tem esse aqui também eu gosto muito, gente da parte de hortifruti daqui, sabe? tem bastante coisa fresca bonita de qualidade ó, a maçã R$ 1,99 a libra olha essa que coisa linda laranja eu vou levar também beterraba ó tá R$ 0,99 a libra então a gente vai levar pra fazer um suquinho de beterraba, laranja e cenoura que a gente tá tentando ter uma alimentação mais saudável ó, tem pepino R$ 0,49 aquela abobrinha que é tipo um espaguete olha a abobrinha normal acho que eu vou levar é igual eu falei pra vocês aqui a variedade é bem grande vou pegar uma cenoura dessa também deixa eu ver o que tem mais ali eu peguei as duas abobrinhas e vou pegar um aspargos desse aqui gente que eu adoro eu não sei se eu vou pegar assim ou congelado assim tá R$ 2,99 a libra é muito gostoso gente eu tô pegando aqui salsinha gente me perdoa se o som ficar abafado porque eu tô de máscara então eu peguei duas salsinhas tem coentro tem erva doce vou pegar cebolinha também eu adoro cebolinha a salsinha tá R$ 0,99 a cebolinha também vou escolher uma aqui que eu só tô achando elas muito grandes tem hortelã tem cenourinha ralada já também ó o alface gente o alface é igual do Brasil assim né vou pegar aqui olha que legal gente isso daqui ó é beterraba cozida eu costumo comprar ela cozida enlatada mas aqui ó vende no saquinho acho muito prática gente agora eu vou falar uma coisa pra vocês uma coisa que eu acho absurdamente cara aqui nos Estados Unidos é laranja ó essa daqui tá duas por um deixa eu mostrar aqui essa daqui duas por três e essa daqui R$ 0,99 cada eu acho um absurdo de caro agora a gente tá aqui pegando batata R$ 0,99 a libra tem uma variedade bem grande de batata eu peguei dessa daqui essa parte aqui é de laticínios então tem todos os tipos de queijo que vocês imaginarem esse daqui é muito gostoso tem uma variedade enorme de queijinho ó aquele de desfiar que eu adoro R$ 4,59 esse não é um supermercado barato tá eu peguei esses Doritos aqui pra mostrar pra vocês gente olha só tem três tipos diferentes esses dois aqui são apimentados eu não tenho nem coragem de provar gente e esse deve ser normal não sei né gente porque não dá pra entender a língua olha a variedade de grãos R$ 5,99 R$ 6,49 aqui a amêndoas né laminada aí tem assim frutas secas também tem uma variedade enorme assim de coisa saudável sabe isso daqui é uma coisa que tá barata aqui olha só R$ 0,89 o Power Red que é tipo o Gatorade né já o Gatorade tá R$ 1,39 a gente tá levando uma bolachinha dessa aqui pra provar R$ 3,89 essa parte aqui é de confeitaria pra quem gosta de fazer cupcake e tal olha cada embalagem linda e aqui tem uns corantes olha só os enfeitinhos eu entrei nesse corredor aqui que eu vou pegar embalagens que eu quero fazer umas marmitinhas pra deixar congelada pra gente igual falei pra vocês eu quero tentar comer mais saudável então vou pegar umas embalagens aqui é muito difícil filmar nesse supermercado gente eu não sei o que acontece porque eles ficam olhando assim pra gente não sei se eles ficam chocados com a gente eu não sei o que acontece mas é difícil tem essa parte gente que vende essas coisinhas aqui japonesas né comidinha japonesa ó 12,99 6,99 eu não curto mas minha filha adora gente isso daqui ó matsubol não sei direito como que fala é uma coisa que eles consomem muito são algumas bolinhas ó eles colocam num caldo aí tem uma variedade aqui ó já cheguei em casa e essas foram as coisas que eu comprei então olha só comprei esses potinhos que eles podem ir no microondas podem ir no freezer tal é comprei esses aqui também e comprei tomate laranja melancia cenoura salsinha cebolinha beterraba batata limão abobrinha dois temperinhos aqui comprei canela e pimenta do reino essa bolachinha que minha filha tava com vontade de provar e esse chocolatinho então agora eu vou dar uma geral aqui na cozinha que tá uma bagunça que ontem foi o aniversário da minha filha eu ainda nem tirei a decoração toda vou dar uma geral na casa e vou começar a cozinhar fazer as marmitinhas então congelar e eu mostro pra vocês depois de pronto como que ficou e eu gastei 66 e 72 tá já com as tex olha o estado da minha cozinha mas tá saindo olha só as marmitinhas estão saindo quando tiver prontinha eu mostro de novo pra vocês agora sim olha só as marmitinhas prontas e a gente fez sopa também a sopa principalmente pra comer à noite pra não comer nada pesado mas olha só aí tem arroz normal com filé de frango esse daqui é um refogadinho com cheddar já vem pronto na verdade congelado a gente só esquenta aqui tem batata doce e frango também e aqui tem umas com frango assado esse daqui é frango assado com batatinha e eu fatiei aí tem umas com vagem e esse daqui é arroz de couve-flor tem algumas com arroz de couve-flor também aí tem bife picadinho acebolado vários tipos de verdura e é isso gente bom gente eu vou finalizando o vídeo por aqui agora eu vou almoçar então gente deu super certo aí assim o que eu fiz como eu não tirei antes pra descongelar eu descongelei no micro-ondas então eu coloquei naquela função descongelar por 15 minutos e depois eu esquentei mais 3 minutos e ficou perfeito gente ficou uma delícia e é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo beijos e fiquem com Deus abençose